Alô pessoal, estamos aqui com o nosso vendedor, o nosso amigo aqui. Estamos aqui com o nosso programa. Alô pessoal, vamos conversar com ele. Qual é o seu nome? Sou Antônio José. Antônio José, qual o trabalho que você faz aqui no mercado? Eu sou o vendedor desse mercado. Sim? Eu sou o atalho da Céu. Muito certo. Por todos os diversos. Muito certo. Tem tido problemas nos seus negócios ou não? O problema já aqui é a caqueira. E o cliente é o que 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 é. E aí é através desses coronavírus. Muito bom. Depois desses coronavírus, ouviram sempre atenderem normalmente. Muito bem. Qual é a mensagem que vai deixar para aqueles jovens que se encontram em casa não fazer nada? Ao invés de estar aqui no mercado também a fazer o mesmo como vocês estão fazendo? A mensagem que eu posso deixar para esses jovens, além de pensar em fazer outra coisa, pelo menos com o seu pouco de dinheiro, dá para estar aqui no mercado e fazer seus pequenos negócios. e aquele que vai te ajudar porque sempre você vai estar com dinheiro agora quando está em casa o dinheiro não está na sua bolsa já cria problemas e os problemas são problemas que podem surgir no bairro e vai mesmo ser uma pessoa que deixa uma vida normal e vai criar uma vida já contra a quantidade muito certo, acabamos de conversar com o nosso amigo, qual é o seu nome para terminar? Antônio José Antônio José, muito bem, aqui o Mazzuzzi Jr. no canal se inscrever no canal alô pessoal, termina o programa